Música 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 Se deram o like Se inscreverem e deram o like É a cobertade por Deus e o Divino Espírito Santo E se não deram o like Estão acompanhados com todos os cães que estiverem no inferno Caem em satanás e pão grosso E parafuso Botafogo, Lúcio Fé Que é o chefe de lá e meu avô que é o comandante Tudo, botar pra roubar em vocês Foi bom possuir o samba De amigo original para o condenado Com o Solid Request da SEGA Apenas um punhado de pessoas No Reino Unido teve a honra Mas seus amigos sem dúvida ficaram Eternamente gratos por lhes dar a chance De jogar um jogo de festa histórico Dançar pela sala E agitar duas maracás de plástico No aral som de samba não é para qualquer um Mas no lugar certo com o grupo certo Provou ser uma diversão tremenda Portanto Não é nenhuma surpresa Vê-lo ganhar uma nova vida No Wii familiar da Nintendo Se você está um pouco confuso Sobre como funciona um jogo de maracá É realmente muito simples A tela do jogo exibe seis círculos Em dois na parte superior Dois no meio e dois na parte inferior As bolas se movem para esses círculos E você precisa sacudir as maracás Ao irremotes No tempo em que elas cruzam os círculos Você também terá que realizar Várias poses e movimentos de mão Conforme o jogo instrui Fazendo você parecer ainda mais tolo Do que momentos antes Nossa maior preocupação Quando colocamos as mãos Na versão Wii do samba É como os controles foram traduzidos Para o Wii Remote e o Nunchuk Em primeiro lugar Não recomendamos jogar usando O Wii Remote e o Nunchuk Não é culpa do desenvolvedor de Airbox Mas o Nunchuk simplesmente Não é sensível o suficiente Para jogar bem em qualquer coisa Exceto na dificuldade mais fácil Usar dois Wii Remotes É uma opção muito melhor Ainda assim Isso está longe de ser perfeito Mas, novamente Não é realmente culpa da Gearbox O jogo Dreamcast original Veio com os periféricos do maracá E eles foram construídos Para jogar samba de amiga E apenas esse jogo O tapete incluído Funcionou com os maracás Para detectar a altura De cada maracá Abaixo, médio e alto E o resultado Foi um jogo Que na maioria das vezes Funcionou muito bem O Wii Remote Não pode detectar sua altura Então a Gearbox Teve que criar um novo esquema De controle Que funcionasse em torno Da detecção de movimento Do controlador O resultado É um jogo Que joga e parece Bem diferente Do jogo original O samba no Wii Inclui uma ferramenta De calibração Mas essencialmente Você aponta Os controles remotos Para cima Para atingir Os círculos superiores Segura-os apontando Para frente Para atingir Os círculos do meio E aponta para baixo Para atingir Os círculos inferiores Isso funciona Mas você precisa Pensar um pouco mais Do que na versão Original do Dreamcast Pois a orientação Do Wii Remotes É mais importante Do que sua altura Isso torna muito fácil Perder uma batida Prejudicando sua pontuação E a classificação Geral do palco Também é muito fácil Registrar um tremor Quando você está Apenas colocando Um controle remoto Na posição Durante esses momentos Você precisa agitar Os Wii Remotes Conforme as instruções Mesmo com esses Problemas de controle Samba de amigo No Wii ainda É um jogo divertido Especialmente Nas configurações De dificuldade Mais baixas Infelizmente Você precisará Trabalhar no modo Carreira Para desbloquear As cerca de 40 Faixas de samba Mas ao jogar Por diversão É melhor ignorar O modo difícil E as muitas batidas De maracá Quase impossíveis Que ele pede Para você executar Os problemas Nas dificuldades Mais difíceis Tornam o jogo Bastante limitado Porém Buscar pontuações Mais altas É mais frustrante Do que divertido Uma variedade De minijogos E modos Para dois jogadores Adicionam alguma variedade Embora alguns Sejam bastante bizarros Mas é o modo De jogo De agitação central Do maracá Ao qual você voltará Talvez o maior Fator Para determinar Sua diversão No samba De amigo Seja o quanto Você gosta De samba Se você for Levado pela batida Provavelmente Será capaz De perdoar Alguns dos problemas De controle E os visuais Brilhantes E quase caóticos São sempre divertidos Quando você consegue Vislumbrar o que está Acontecendo Por trás dos círculos Rítmicos A SEGA Também planeja Lançar mais faixas A um custo Então deve haver Vida no samba Muito além Das primeiras semanas De diversão Sempre seria Mais difícil Do que parecia Para Jarbox Recriar a experiência De cast Samba de amigo No Wii O jogo de Wii É muito divertido E vai arrasar Durante as festas Mas problemas De controle Prejudicam Seu apelo Hardcore Quando você Perde uma batida Durante uma corrida Perfeita no hard E sabe que acertou Em cheio A diversão Se esgota Muito rapidamente Se você está Atrás de um jogo De festa Simples e animado Dê uma chance Ao samba De amigo Mas se você Está atrás De um jogo De ritmo De alta Pontuação Preciso E viciante Como Guitar Hero Procure outro lugar Samba De amigo É a tentativa Da SEGA De lucrar Com a mania Dos jogos Musicais Que a Konami Iniciou Em 1998 Com seu simulador De DJ Beatmania Embora a Konami Tenha demorado Para trazer Qualquer um De seus jogos De música E ritmo Coletivamente Chamados De série B-mania Para os Estados Unidos Ou jogo de dança Da empresa Dance Dance Revolution Está programado Para ser lançado Em janeiro de 2001 No Playstation A SEGA Deu o primeiro golpe No departamento De controlador Caro e completamente Necessário Com a porta Dricast De samba De amigo Samba De amigo É um simulador De maracás O jogo Diz exatamente Como Onde e quando Agitar Suas maracás E desde que você Agite na batida E no local Certo Sua pontuação Aumenta adequadamente Embora você possa Manipular a ação Na tela Com um Pad Dricast Padrão O jogo Realmente Se destaca Quando combinado Com o controlador De maracá Apropriado Que consiste Em dois maracás E um sensor De piso Que detecta Quando e onde Os maracás São sacudidos Você é instruído A manipular Seus maracás Por meio De uma exibição Simples na tela Que consiste Em seis círculos Três à esquerda Três à direita Os círculos Também são Divididos em baixo Médio e alto Bolas azuis E vermelhas Disparam do meio Do seu campo De jogo Cada uma Destinada a um Dos seis círculos Quando a bola Atinge o círculo Você sacode Um ou Ambos Para pontos Extras Das maracás No lado Apropriado E na altura Apropriada Bolas vermelhas Saem em longas Cordas E ordenam Que você Sacuda as maracás O mais rápido Que puder No círculo Apropriado Por fim O jogo Também pede Que você Faça uma pose De vez em quando Mostrando um boneco Com as maracás Em dois locais Específicos Você recebe Um breve Período Para combinar Com o boneco Para ganhar Pontos extras Contanto que você Mantenha o final Da música No ritmo Você continua Por duas músicas E se for Realmente bom Uma terceira Música Especial O jogo Também pede Que você Faça uma pose De vez em quando Mostrando um boneco Com as maracás Em dois locais Específicos Você recebe Um breve Período Para combinar Com o boneco Para ganhar Pontos extras Contanto que você Mantenha o final Da música No ritmo Você continua Por duas músicas E se for Realmente bom Uma terceira Música Especial O jogo O jogo também Pede que você Faça uma pose De vez em quando Mostrando um boneco Com as maracás Em dois locais Específicos Você recebe Um breve Período Para combinar Com o boneco Para ganhar Pontos extras Contanto que você Mantenha o final Da música No ritmo Você continua Por duas músicas E se for Realmente bom Uma terceira Música Especial A música No jogo É bastante Surpreendente A maior parte Tem um verdadeiro Toque latino Embora algumas Outras canções Como o Tube Tumpen E o cover De Take Home De Real Big Fish Deem ao jogo Um toque Multigênero A versão japonesa Do jogo Foi lançada Antes que a SEGA pudesse adquirir Totalmente os direitos Das duas canções De Rick e Martin Mas o lançamento Nos Estados Unidos Tem ambas as canções A Cup of Life E Living La Vida Louca Intactas Embora apareçam Próximos O suficiente Da coisa real Deve-se notar Que nenhuma Das músicas É realmente Interpretada Por Martin Os gráficos Suportam o áudio Perfeitamente E o resultado É o jogo De música Ritmo mais bonito Já lançado Atrás de seus Círculos e bolas Existe um pequeno mundo Cheio de personagens Coloridos Incluindo Amigo O macaco Que usa calças E sacode maracás O cenário muda Dependendo de Quão bem você está indo E se você perder O macaco chora Você não quer fazer Amigo chorar Quer? O lançamento Do Dricast Contém muitos modos Que não são encontrados No modo arcade original Além dos modos Arcade padrão E todas as músicas Original Há um modo de desafio Que oferece tarefas Que devem ser concluídas Para desbloquear Algumas das músicas Mais difíceis As tarefas Variam de obter Um perfeito Em uma música Específica Para marcar Um certo número De pontos E eventualmente Tornar-se Incrivelmente difícil À medida que você Avança Nas cinco faixas De desafio Diferentes Além disso Há um modo de festa Que contém Alguns modos Diferentes Para dois jogadores Incluindo um modo De batalha Bastante enfadonho E um modo de casais Que descobre Com que frequência Você e seu parceiro Acertam uma nota Simultaneamente Fornece conselhos De relacionamento Com base No número De toques Simultâneos Treme Finalmente O modo internet Fornece classificações De pontuação online Músicas para download Que adicionam Muitas músicas Antigas da SEGA A como músicas De Afterburner Ou True Nights A lista do samba Na verdade Você não armazena A música em seu VMU Em vez disso Um pequeno arquivo A2K Reside em seu VMU E informa ao jogo Quais músicas extras Devem ser desbloqueadas Samba de amigo É um dos melhores jogos De música e ritmo Lançados até agora E é o primeiro jogo Desse tipo A chegar aos Estados Unidos Tornando uma excelente Entrada no mundo Dos periféricos musicais O único ponto crítico É o preço Embora o jogo Deva ser vendido Por 39 dólares E 99 centavos Ele não incluirá As maracás Tão necessárias Para fazer o jogo Valer a pena Elas devem ser Compradas separadamente Por 79 dólares E 99 centavos O conjunto Portanto Se você leva O samba sério A ou o que Depois de tocá-lo Por algum tempo Provavelmente o fará Esteja preparado Para gastar 200 dólares Em seu último vício Você tá com a Tornando uma excelente Você jáЗдam Deixar hops Mas Em suas Segura Tornando uma excelente Obrigado.